Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo para o canal, dessa vez e testando um jogo de vôleibol, né? Esse jogo veio na Caçada Games, se você não assistiu, leia a descrição do vídeo aí e vamos testar essa doideira aqui, né? É um jogo de vôleibol, japonês, chinês, seja lá de onde for, vamos ver se é bom. Vamos lá! Caramba, velho! Vou tentar adivinhar, esse aqui deve ser a exibição. Bola confirma. Ah, aqui já está em inglês, aqui já consigo entender. Computador versus um player, um player versus computador, um player versus dois players, com, com, com. Computador versus jogar contra o computador. Japão, mano, e tem Brasil, mano! Será que o Brasil vai representar dessa vez? Claro que não, né? Vou botar um time bem bosta aqui. Pior que, cara, de qualquer forma, qualquer time vai me vencer, que eu não sei nem como, qual é a noção de jogar em vôleibol. Eu não tenho noção nenhuma, vou botar o uniforme preto pra eles, pra dar azar pra eles. Bem, isso aqui é o tempo, eu não faço a mínima ideia. É, deve ser o tempo, eu vou botar pouco tempo, galera, vou botar cinco tempos, sei lá. Será que começou, tá em chinês? Nossa, velho, eu não consigo entender nada, galera. Você vai sair do jogo? Ali eu entendo. Carregando, agora. Até que o gráfico da torcida é bonito pra caralho, velho. Motozen, falou. Motozen é um celular, né? Eu acho. E eu falei Motozen. Motozen. Caraca, na moral, hein, velho. Maneiro, gostei do gráfico, mano. Porra, da hora, velho. Porra, da hora, velho. Arigato. Treinando. Eu tenho mulher treinando, eu adoro, mano Sou eu já? Eu não sou amarelo não Começou, véi Já fiz ponto, mano Eu sou foda É replay essa porra, é replay lá Já fiz ponto já, só eu sou bom pra caramba Não valeu Papo 10, vocês viram que ela escorregou lá atrás Olha lá, viu, escorregou, falei Pô, sério? Opa, ponto nosso Ué, do lado de lá não é ponto meu não? Mano, eu entendi agora, né? Ih, caramba Não é pra acertar a bola pro outro lado? Agora é ponto meu, né? Ah, você vai ficar roubando o tempo todo Ponto nosso Ponto nosso, porra Falei que eu ia ganhar essa porra Vai, caramba Pô Mano, só ir ver essas mulheres batendo essa bundinha já tá divertido o jogo Pô Não, os caras empataram naquela hora Que que é isso, véi Toma um trovão aurora Muito longe É, esse é treino, tá, galera? Só tô treinando Amanhã eu tô melhor amanhã Hoje eu tô treinando A coxa das mulheres é bem feita, véi A coxa das mulheres é bem feita, véi Ué, como assim, véi? Ooooo 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 Calma aí A boneca escorregou pra trás Que bagulho Ih, isso aí foi bug, véi Bem Desculpa, mas o primeiro set Deixe se derrubou O Brasil vai até agora, né? Bem Tá lá, galera Não foi um jogo Nossa, espetacular Mas Pro primeiro jogo, né? Galera, eu não sei nem o que quer dizer cada coisa, véi Ih, eu só sei que eu fiz alguma merda e tô salvando É, essa foi boa, véi Galera, isso aí foi o jogo que eu peguei no lote Que comprei Tá aí registrado no canal aí Espero que tenham gostado do jogo Ah, não entendi muito Porque pra mim eu não entendo as regras do vôleibol Mas Valeu o teste Belezinha? Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Fui